Bom dia a todos, estamos neste sábado, hoje é 3 de junho de 2023, olha aqui a roça que a gente arranquemos a mandioca, que o vídeo já está aí no canal, do Agreste Cultural e meu pai foi em peleita aqui com o Marcelo, para ele cavar as covas para plantar a maniva quando meu pai estiver rebolando a maniva eu vou filmar para vocês verem como é que a gente é a planta aqui no Agreste de Pernambuco, que é o sítio dentro do município de Cunaru, a gente está pronta a cova de roça, as nossas maniva que sim, tem lugar que eles enfiam a maniva, mas a gente aqui planta diferente, a gente faz covinha em cima dessa cova que a gente chama a bunda da cova de roça, planta o feijão, na carreira, no meio da carreira planta o milho e pronto, o feijão de corda, olha que paisagem linda aqui onde eu moro, aqui visto deixa eu dar uma passada por aqui, eita, foi arrancado hoje está com oito dias, amanhã fazer o dia antes de fazer a farinha, só que minha irmã editou e colocou o vídeo ainda hoje, colocou hoje aqui, mas dá para vocês verem, esse aqui é o nosso amigo Marcelo, trabalhador, aqui as nossas galinhas, galinha caipira, a cisterna está quase cheia, a cisterna caiu por causa do, né, que eles chamam cuscui, o capote, cuscui é capote, no tempo que fizeram o cimento que estava fraco, infelizmente caiu o capote, aquele lado ali a gente não vai mais plantar vai, é, tirar aquele capim e vamos, é, aqui vai fazer um cito de laranja, de banana, ali é o cito de laranja, de banana do meu tio, do outro lado, e aqui a gente vai plantar, desse lado, vai arrancar esse capim todo, vai plantar, desse lado, laranja, pé de limão, vai ficar bom, tá aqui as manivas, aqui é o calçadão da cisterna, tá aqui as manivas, a gente fez, arrancou, né, e ajuntou e colocou, isso aqui a gente vai pegar, e vai, é, rebolar ela todinha, pra fazer o nosso plantio, serve pra dar o gado também, né, a gente moe, passa no forrageira, e dar o gado, ela tá toda murcha, tá boa mesmo, sem plantar, você que está aí, se inscreve, deixa aquele like, quero mandar um alô pra meu irmão Genô, em São Paulo, também, quero mandar um alô, também, pra... o menino tá brincando, o menino já gosta de brigar, né, aqui os pés de coco, os coqueiros, mandar um alô, também, pra... meu irmão Gilvão e Cubatão, né, São Paulo, eita, tem um som, vai terminar de pegar, acho que não pega não, direito a torar, não, tem um som ali, também, mandou um alô pra meu amigo, é, meu amigo e meu irmão, a Genô já mandei, também, pra sua irmã Lúcia, sua esposa Lúcia, né, que é, é, a esposa do nosso irmão Gilvão, em São Paulo, olha aqui, mas acho que o sol está quente, olha pra aí, muito quente, eles são ali agora de bronca, um, começou, né, aqui no Nordeste, a festa junina, e o pessoal agora, não tem um bar, aqui perto da minha casa tem um, a mais ou menos, uns 300 metros, aí fica um barulho da gota, mas é assim mesmo, é, e também mandar um alô pra Ronaldo, meu irmão Juarez, eita, pessoa bom, nossa irmã Dida, nossa irmã Patrícia, que sempre, que é a esposa do nosso irmão José de Lua, sempre nos, fazendo os comentários, comentário, quero mandar um alô pro pessoal de Surubim, Surubim, Pernambuco, fica pertinho, pessoal aí da TV, eita, rapaz, TV, eu me esqueci o nome, que é lá do Ceará, um abraço pra ele, ele sempre comenta, no nosso canal, rapaz, eita, rapaz, eu me esqueci, mas tá lá nos comentários, eita, pessoal, também tem um canal, que é a família Dendê, e a gente também, se quiser, vai lá, vai lá, aquele vídeo, coloca lá, já, quando eu coloquei um vídeo, já, lá também, alguns vídeos eu posto aqui, uns vídeos eu posto lá, outros vídeos eu posto em outros canais, e assim a gente vai postando, um abraço a todos, vamos ver aqui nosso amigo Marcelo, ele já autorizou pra gente gravar ele, meu amigo Marcelo Cabramar, aí, Marcelo é quem é o trabalhador, daqui, o pessoal não quer mais trabalhar mais não, né Marcelo? quer nada, tá difícil, né Marcelo, de encontrar um trabalhador? agora tá difícil, rapaz, eu nunca vi, antigamente o pessoal brigava, não era Marcelo, pra um dia de serviço? hoje, hoje por aqui, só tem uns três ou quatro, e o Marcelo aqui é o fera, me acordei de cinco e meia, já tava ali, não foi Marcelo? foi, foi, foi isso que eu conheci, foi, é pesado, Marcelo começou o trabalho desde dez anos de idade, foi Marcelo? foi, até hoje, até hoje, 52? 53, 53, eita, parabéns Marcelo, Deus abençoe, dia 10 de maio, 53, só falta sete anos, pra meu amigo Marcelo se aposentar. Pra lá tem chão, né Marcelo? Tem um chãozinho, tem sete anos meu filho, vai trabalhar muito. Mas mesmo quando se aposentar ainda continua, né Marcelo? Porque tu gosta mesmo, né? Marcelo é muito trabalhador, pessoal. Pensa que não tá pra trabalhar. Marcelo só peça pra trabalhar na empelheta mesmo, porque a dia ele dá muito lucro o dono do serviço. Porque ele não para não, é desse jeito é a dia. É, tu faz na empelheta como a dia, é a mesma coisa, né Marcelo? E rojão só. As covas de roça dele é grande, viu? Tá vendo aí pessoal como a gente é a planta aqui. Tem lugar, Marcelo, que eles enfiam a maniva na areia. Eles cavam um pouquinho, colocam na areia e ficam lá. Eu acho que é porque a terra lá é muita areiosa, né? Tem muita areia, né? A terra da gente aqui é uma misturada, né? Eles cavam isso até aqui, irmão. É, eles cavam e colocam, não sei, e dá, rapaz. Dá cada raiz, cada mandioca. É, é porque aqui o terreno da gente aqui é misturado, né? É areia com uma terra. É como que fosse uma terra, né? É, é mais barro, né mano? É, é. Aí tem que cavar assim, que é para a mandioca, quando a maniva ela vai começar a botar raiz, ela tem espaço para as raízes engrossar, né? É, mano. E virar a mandioca. Eita, Marcelo. Marcelo é filho de seu Bil Mateus. E a luta continua. Então termina aqui, vai lá para o outro lado, Marcelo. Hoje mais não, né? Hoje é sábado. É ditado, irmão. Ditado ainda, Marcelo? É ditado, começando para o outro lado lá. Vai descansar hoje, não? Hoje não, hoje é mesmo para trabalhar. Eita, Marcelo. Vou passar para o homem de hoje a oito. De hoje a oito, é? É. Eita, ó. Amigo Marcelo. Ah, foi Marcelo. Obrigado aí por deixar gravar o vídeo, viu? Não, irmão. Esse vídeo aqui vai para longe. Vai para o Brasil inteiro. Aí vem o que é o cabra mais trabalhador. Agora aqui trabalha, pessoal. Você acorda quatro horas da manhã e o rojão é direto.